Olha que eu consegui comprando no Marketing Place. Eu falei que eu ia juntar dois preços para a TV, mas olha o que eu comprei. Eu comprei esse Head Laser, aí eu comprei uma caixa, venção, aí eu comprei outro Titan Speakman. E é isso, galera. Quem tiver interesse aí no Head Laser, eu comprei o meu Look Speakman por duas regras. Mas assim, quem tiver interesse ali nesses míticos, não dá trade. Aí, meu amigo Miguel é o LXFD, porque assim, eu não tô trocando gobe. Ou seja, eu tô trocando todos esses míticos por um gobe. Então você aí que tem gobe, bora trade, dá uma trade aí. E hoje a gente vai testar a tropa Head Laser Cameraman. Aqui, galera, a gente vai colocar aqui os míticos que a gente vai querer. Deixa eu colocar a tropa se a gente vai querer. Eu vou querer o Head Laser Cameraman. Eu vou querer o... Cadê? A Katana? A Katana? Será que a Katana? Será que a Katana é uma... Eu vou colocar a Katana. Não, a gente vai ver o teste dos míticos. Deixa eu chamar. Liberi o poder dos míticos no Tore de Star Defense. Mas não, isso vai ficar para outro vídeo. E por enquanto, a gente só vai ficar aqui mostrando, fingindo que vai fazer alguma coisa. Agora eu vou colocar o nosso querido Tore de Star. Porque a gente não usa o nosso querido... O nosso querido Turk. 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 Aqui estão meus Terks. E a gente vai colocar o nosso Terks. Vai segurar. Todas essas tropas estão bonitinhas, tá, galera? Todas as tropas aqui estão bonitinhas. Eu acho que eu vou colocar esse Head Laser para vender. Então, você que quer, já vem aqui na Cris. Mas, galera, eu acho que ninguém vai querer comprar um Head Laser. Não, galera, eu vou ser Hardcore. O Cytobox testou ele no rádio. Eu não sou o Cytobox. Eu não vou testar ele no rádio, cara. Eu vou testar ele no modo Nightmare. E ver se ele tem força. Se a Cupida tem força... A Cupida. A Cupida eu vou sair de passar, cara. A Cupida. A Cupide. A Cupide. Tá, eu comprei bastante coisa com as gemas que eu consegui. E agora eu vou montar, pegar minhas crates lá. Pra eu conseguir o Godly. Agora eu tô conseguindo muita tropa boa. Eu tô conseguindo muita tropa, velho. Minha ideia tá cheia de tropa, de Tytobox. Eu vou vender algumas câmeras algumas que eu tenho. E várias câmeras algumas. Eu vou vender uma. Eu vou vender umas sete linhas de câmeras algumas. E eu vou... Duas linhas de TZN e duas linhas de cada raro que eu tenho e ao menos os Fireworks. Porque eu não vou deixar um raro de cada. Porque, né, galera. A gente tem que doar algumas tropas, né. Pra alguns iniciantes que a gente vê. Então, a gente vai ter que ver, né. Eu não posso excluir. Eu não posso simplesmente vender uma de... Eu não posso literalmente vender. Ah, eu vou excluir. Eu vou deixar uma tropa rara de cada. E como que eu vou ajudar as pessoas que fizeram no jogo agora? Uma tropa rara de cada. Por exemplo, se você tiver um stock de mítico. Um negócio só de mítico. Você poderia vender algum mítico? Você não pode vender um mítico. Um raro já pode. Olha assim, eu não quero vender um raro ali pra... Porque eu tenho que ajudar. Eu não vou ajudar as pessoas ali. Qual que é o meu papel não dá de estar a defesa? Eu sou seu jogador. E assim, eu não desclamo ninguém. Então, você não vai ajudar. Eu não desclamo? Eu sou o que? Eu sou o jogo. Literalmente. É, as tropas. Olha o Head Laser. Olha o Head Laser, galera. Olha esse Head Laser. Assim, ele já não é todas as maiores tropas que existem. Mas o Toy Story, Star Defense, eu acho que é uma tropa importante. Eu tô aqui com o meu Air Boost. Eu tava jogando ali e eu tava precisando de ovinhos pra pegar gemas pra pegar espalha a TV. Só que como vocês viram, eu não juntei. Fui lá, fitei moço, comprei Head Laser. Comprei... E não era, Catano também. O Sam foi comprando a caixa. Eu poderia ter comprado um sal. Mas o que eu fiz? Eu comprei a caixa. O maior perigo de vir um sal. O que que vem vir um sal? Eu comprei um monte de Spikyman. Não sei pra que é, mas eu comprei. Eu comprei um monte de Spikyman. Eu tô comprando as coisas pra tradar um Godly, tá, galera? Tudo pra conseguir um Godly ali. Porque se eu conseguir um Godly ali, o meu deck vai ficar clean. Eu vou conseguir bastante coisa. Eu acredito que treinando esse Head Laser vai ser muito bom, né, galera? Eu acho que o Head Laser tá valendo bastante coisa. Olha o tanto de... Olha o tanto, viu? O bicho é muito forte, hein? O bicho é muito forte. Não, velho. Eu fiz os pigurros tudo errado. Eu já tinha virado. Vê por que eu fiz aqueles pigurros no pé que não foram necessários, hein? Era necessário fazer aquele pigurro no pão. Aqui, ó. Olha a tropinha Head Laser, câmera-mei. Olha a tropinha Head Laser. Ó, conversa com a... Eu tô gostando dessa tropa porque ela tá solando o modo Nightmare. Por enquanto, só uma tropa. Não precisa nem preocupar aqui. É só uma tropa. É uma tropa aqui versus Nightmare. Tá se saindo bem. É uma tropa aqui versus o início do Nightmare. Mas assim, por enquanto tá moleza. É o último pigurro dele, galera. O último pigurro. Por enquanto tá moleza. Quero ver quando fica difícil de verdade. Não, mas aqui, ó a força. A força disso. Isso não é o Nightmare Prince, não é o Nightmare Flash. Mas assim, é uma tropa muito boa. Pra você ter que ter um dano individual. Que bate em só uma tropa. Mas assim, supera o Green Laser? Não. Seria bom? Pra colocar em algum deck? Também não. Porque assim, eu prefiro o Egg Launcher. O Egg Launcher que veio. Que é um novo mítico, galera. Ele vem aqui pra lá. Eu vou falar o jogo inteiro. Eu vou falar o jogo inteiro. Eu vou falar o que eu tenho que tá forte. Mas assim, os Red Laser normalmente, o episódio, galera. Vocês não estão dando um pau nos inscribidos como a gente tá dando aqui no novo vídeo, tá? Vocês estão apanhando bastante. Porque tem muita tropa que solaram nossos amiguinhos. O Airplane, você viu? Eles finalizaram o Airplane? Quer dizer, é que eles finalizaram o Airplane? Agora tá o Amiguinho para ele. A gente tem o Amiguinho para o Red Laser. É melhor eu colocar um dos meus aqui? Ah, eu fiz o upgrade logo. Eu acho que ele sola essa galera aqui brincando. Eu acho que é brincandinho. Botar seis tropas dessas eu acho que sola. Pra provar, galera, que ainda existe a esperança dos míticos da roleta. Porque os míticos da roleta estão em tamanho rovinhos. Eu tava tendo uma Healer Tiju Woman. Agora eu vou juntar pra eu comprar uma Healer. É, eu vou juntar pra eu comprar uma Healer. A Healer que eu tô vendo ali é dois mil. Por isso aí, ó. É por isso. Entre esse preço aí. É chegar ali, não tem quase que tem uma Healer pra tu comprar. E eu compro. Eu compro literalmente a Healer. Aí eu vou lá. Eu compro a Healer. E eu clico com ela. Eu fico com ela. Aí eu saio lucrando, né? Eu saio... Eu tô farmando mítico, velho. Eu tô farmando mítico. Eu tô farmando mítico. Tem nem como dizer que não. Porque eu tô farmando mítico. Eu tô juntando muito mítico. Eu tô meio estúdio. O erro, velho. Assim, não sei se os dois sozinhos vão segurar as tropas. Tão ouvindo? Mas assim... O Nightmare é meio cabreiro pra uma tropa mítica da roleta segurar. Assim, uma tropa a gente sabe que não ganha. Nem duas, assim. O mítico de... O mítico mais forte de antigamente. O mítico mais forte atualmente... Eu vou falar topo três míticos. Topo três míticos. Terceiro lugar, Santa TV Man. Que é um mítico muito bom. Que é um mítico de farm convencional que a gente conhece. É o nosso mítico de farmar velha grana. Em segundo lugar, a gente tem o novo titã. Mítico do Passe. Que, velho. Ele é muito bom. Eu vi o vídeo do site. Eu nem testei ele. Eu vi o vídeo do site e pensei. Não, velho. Essa tropa deve ser braba. E, velho. Eu tenho certeza que essa tropa é braba. Nossa, o Rádio Leia já dá um stun. Topo? Não quer dizer. Tá um stun lá, né? É seguro stun. Na noite, toda tropa tá um stun. Mano, às vezes... Tem muita tropa que não dá um stun. Como o Leprechaão, Aranha, Shield. No Shield, também. Você dá stun nele e taca o seu stun de lobo pra você. Não vale. É muito apelão. Não vale. O Shield é um roubo, galera. É a tropa mais quebrada. Tá bem, cara. É a tropa mais quebrada. Mas que é uma das tropas mais fortes. É uma das tropas mais fortes. Assim. Ó, damos com quatro. E a minha letra pra ganhar. É sério. Assim, se vocês... Eu vou ficar decepcionado. Mas assim, pagar só 300, então, velho. Pagar só 300, então, sem o núcleo. Tem que comprar um Head Laser Mítico. Um cumprinho Head Laser Mítico. Galera, e agora as árvores que agora nós estão todos ficando verdes. Aqui a gente tem uns cinco Head Laser. Pra brincar com o Night Man. Mas assim, eu não quero ficar com... Eu pus todas os Head Laser que eu queria, galera. Tem um corte. Mas assim... Eu não tenho ideia, eu não tenho opinião e eu vou ter que usar oito Head Laser. Por um motivo. Acho que seis não tanca. Dá certo. Galera. Eu vi a minha mãe que falou que o Head Laser Mítico é um pouco mais rígido pra melhorar os vídeos. Eu ainda vou fazer os poderes dos míticos. Então, galera, por que o Light Fire Work tá tão barato? Eu tô mandando ele por 5K. Eu tô mandando ele por 5K, 3K. Assim, eu junto com o Light Fire Work eu faço um vídeo. Porque assim... Porque assim... Isso não é difícil comprar um Light Fire Work. É, galera. Um, eu já começo a pesar. Pro nosso querido Head Laser. Então, assim, galera. Eu vou colocar... Mais um Head Laser Mítico aqui. Não sei. Eu tenho 9 Head Laser. Agora a regra mudou, galera. Eu queria que fosse só 6. Mas se a gente quiser Altifique, a gente vai ter que brincar de montes. A gente não tem tropa pra segurar lá no fundo. A gente vai colocar Head Laser aqui, né? A gente não tem tropa pra mim. Esse único Head Laser vai segurar pra nós. A gente não consegue... Eu vou começar a trocar uns Turks aqui, ó. Um Turk aqui, ó. Não vai ajudar em nada. Beleza, ele vai ficar aqui, né? Que... Ah, velho. E tira esse aqui. Todo mundo tá dando Stun L. Todo mundo tá dando Stun. Não tá conseguindo brincar. Não, velho. Eu achei que essa tropa aqui... Sozinha. Ele ia brincar no modo Nightman. E você tá vendo ela tomar uma surra. Dentro dos meus olhos. Então, assim... Uma tropa mística da roleta... Que não seja Titã... Ela... Segurou. Ela segurou. Se eu colocasse tudo isso... Se eu colocasse tudo isso... Bigur de Tita Cameraman... Estariam passando. Vai fazer o que? Vai fazer o que? Vai fazer o que? Não. Não passa, não, tropinhas. Não passa, não, queridos Toilets. Não passa, não. teve 40 foi o limite do nosso querido teve 40 não, não quis eu não quero que seja o nosso limite não, não deixa de passar não deixa não deixa é galera, então esse foi o vídeo espero que você gostou, se gostou deixa o like, se inscreve, não se inscreve, ativa o sininho fui